Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho que o piloto automático Um dia eu acho um jeito de aparecer Eu devia sorrir mais Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Fácil de falar Fácil de falar Fácil de falar Fácil de falar